Hoje a gente vai fazer um carrinho inteligente que obedece as cores. Sim, ele vira para a direita, vira para a esquerda e para dependendo da cor do chão. Você deve ter imaginado que para esse projeto a gente vai usar o nosso querido e amado Arduino. Eu vou deixar aqui na descrição todas as peças que a gente vai usar, mas a grande diferença, uma coisa que a gente nunca usou no manual do mundo é um sensor RGB. Ele funciona como se fosse o sensor de uma câmera, ele consegue perceber que cor está passando na frente, com a diferença de que uma câmera consegue pegar uma imagem inteira, são milhões de pontinhos, aqui ele pega só um ponto, ele consegue perceber só a cor que está lá na frente e não uma imagem inteira. As outras peças a gente já viu em algum momento aqui no manual do mundo. Esse motorzinho com redução que já vem com uma roda, você consegue comprar isso aqui pronto, já é para montar coisa de robótica. A gente vai usar também uma breadboard, uma proto board, essa plaquinha para você poder conectar os fios, um porta pilhas e uma coisa muito importante, que se usa praticamente em todo lugar, que tem na geladeira, no seu carro, tudo, é um relé. Ele é um interruptor eletrônico, você consegue mandar alguma coisa ligar e desligar a partir dele. Aqui no manual, por exemplo, no ar-condicionado, é essa pecinha que manda ligar o motor no momento em que o sensor informa que está ficando quente demais. Mas Ribeirinho, você vai fazer um carrinho que fica andando em cima das cores, que graça eu tenho um negócio desse, para que diferença isso faz na minha vida que eu nem mexo com o Arduino? Você já pensou que logo logo a gente vai ter um monte de carro elétrico e autônomo? E o que a gente está fazendo aqui é exatamente um protótipo de um carro elétrico e autônomo. Então é bacana você entender mais ou menos como funcionam essas coisas, não é não? Vocês perceberam que a tecnologia está em todo lugar e que para usar essas coisas a gente tem que estar antenado. E é aí que entra a nossa querida Alura, que é simplesmente a maior escola online de tecnologia do Brasil. Imagina um lugar onde você consegue aprender como programar um carrinho para andar sozinho ou até programar um foguete. Quer dizer, curso de foguete também não tem, mas você consegue programar um com o que você vai aprender lá? Sim. Tem curso de programação, design, inovação e até gestão. São mais de mil e quatrocentos cursos. E o melhor de tudo, você paga uma vez e tem acesso a tudo. É tipo um buffet maravilhoso de tecnologia, só que você não tem o risco de sair com indigestão. E agora a notícia boa, para você que assiste Manual do Mundo, Alura está dando quinze por cento de desconto em todos os planos. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo, fechou? Vamos começar a construção do carrinho? Eu não vou mexer na parte eletrônica ainda, vamos montar o hardware, o chassi do bicho. Fiquem tranquilos que hoje não tem corte a laser, eu vou fazer a base com palito de sorvete mesmo em cola quente, que é um quadradão de palito, sem muito segredo. As rodas eu colo com cola quente, motor e tudo, bem perto do finalzinho. E na frente não vai roda, vai uma bolinha de ping-pong, que pode ser também uma bolinha de roll-on, daquelas de desodorante. A parte mecânica do carro é basicamente isso aqui, tá? Eu não vou colocar uma rodinha na frente, senão o carrinho fica muito ruim de manobrar. Vocês vão ver que assim funciona bem. Os dois relés, aqueles interruptores eletrônicos, eu vou colocar bem do ladinho do motor, pode perceber que vai tudo com cola quente mesmo. E o sensor RGB, eu tenho que colocar bem perto do chão, então eu vou usar uma tampinha como apoio e colo o sensor em cima. Deu errado, ele encostou no chão, não pode, é a bolinha que tem que encostar no chão. Tem que fazer alguma gambiarra aqui pra esse sensor ficar o mais perto do chão possível sem encostar no chão, porque quanto mais perto ele tiver do papel colorido que vai estar embaixo, da coisa colorida, melhor vai ser a leitura dele. É, como o material que a gente tá trabalhando são os palitos, vamos tentar empilhar um monte de palito, mesmo porque cada um tem mais ou menos um milímetro, é fácil de achar a altura certa. Quer dizer, fácil, acho que é uma palavra muito forte, mas rolou. Conseguimos deixar praticamente um milímetro de distância sem pegar no chão. Lindinho. Infelizmente, vou precisar de duas baterias aqui, uma pra alimentar o Arduino, vai ser um power bank que a gente tem, e um conjunto de quatro pilhas pra alimentar as rodas. Eu vou colocar bem em cima do eixo das rodas, que é pra não fazer muito peso na bolinha da frente. Então, na parte dianteira do carro, vai só o Arduino e a protoboard, que são bem levinhas. Até agora a brincadeira tava fácil, né? Precisamos fazer as conexões eletrônicas. Tô deixando o esquema das ligações aqui, tá? Então, se você for fazer em casa, copia desse esquema, porque eu não vou ficar enchendo a paciência de todo mundo no vídeo, mostrando cada conexãozinha que eu tô fazendo, porque é bastante conexão. Mas eu vou aproveitar pra dar uma dica de gambiarra pra vocês aqui. O fio que vem da pilha é muito fininho, então eu não consigo encaixar aqui na protoboard, ele não para preso. O que que eu faço pra ele parar preso? Eu coloco o jumper que eu precisava ligar nele. Assim, os dois, ó, já ficam conectados. Um, dois, três e... Essa foi a conexão elétrica mais rápida que você já viu no manual do mundo, hein? Uma coisa que eu acho importante explicar aqui é por que que a gente tá usando dois conjuntos de baterias, né? Um power bank mais umas pilhas. Porque se a gente ligar o Arduino junto com os motores, na hora que liga o motor, ele puxa muita energia e aí o Arduino fica com fome. O Arduino tem pouca energia pra ele. Nesse momento, você corre o risco de queimar. Então, a solução que a gente deu foi colocar um conjunto de pilha só pros motores e assim não enche a paciência do Arduino. Pra você ligar o Arduino, você poderia ter usado aqui, por exemplo, uma bateria daquelas de nove volts, você poderia ter usado outro conjunto de pilhas, enfim. O que a gente achou mais fácil foi esse power bankzinho, mas em casa dá pra dar qualquer outro tipo de solução, desde que ligue o Arduino, ele é aceita de cinco a doze volts. E agora vamos injetar as coisas no cérebro dele aqui, vou colocar programação no bichinho. Ele já tá programado, mas eu quero explicar pra vocês e ele pode sair andando a qualquer momento, ai meu Deus do céu. Era isso que eu não queria que acontecesse. Então, eu vou só explicar o código que eu coloquei aqui dentro. A lógica do carrinho é bem simples, você consegue controlar as rodas de um jeito independente, a da direita e a da esquerda. Então, quando você liga as duas rodas, ele vai pra frente. Se você ligar só a da direita, ele faz curva pra esquerda, se você ligar só a da esquerda, ele faz curva pra direita. Exatamente a mesma lógica que a gente usou no submarino do Manual do Mundo. Então, o que a gente bolou aqui foi o seguinte, no momento em que esse sensor que tá embaixo vê o verde, ele começa a andar. Esse é o comando, gira as duas rodas ao mesmo tempo. O preto faz o carrinho desligar, então eu consigo colocar em cima do preto aqui com segurança, não tem problema nenhum. Então, se eu tiver um circuito, por exemplo, que eu quero frear o carrinho, eu coloco o preto. Se a gente colocar o vermelho por baixo, o carrinho faz uma curva pra direita. E qual é que é o comando que a gente deu lá dentro pra ele fazer curva pra direita? Quando o sensor do Arduino percebe que tem a folha vermelha, ele desliga a roda da direita por um tempo. Então, eu mando desligar a roda da direita, a esquerda continua funcionando, o carrinho vai virar. A questão é, qual é esse tempo? Se eu der um tempo muito curto pra desligar essa roda, ele vai virar só um pouquinho e já continua andando. Se eu der um tempo muito longo, o carrinho fica girando em loop, fica tipo dando zerinho. Então, pra fazer uma curva mais aberta ou mais fechada, tem que controlar ali na programação quanto tempo você vai desligar a outra roda. No azul é exatamente a mesma lógica do vermelho, só que ele vai desligar a roda do outro lado, tá? Então, na hora que eu coloco aqui, ele faz a curva. Acho que era bom testar esse negócio no chão, hein? Chegou a hora do gelinho eletrônico. Acho que eu vou precisar colocar um contrapeso na frente, porque ele levanta, tira o sensor do chão. Na hora que o sensor sai do chão, ele acha que tá preto embaixo, então ele para. Parece que tá funcionando, ó. Eu coloco em cima do verde, ele sai andando e ele só para no momento em que ele vai pro lugar escuro do estúdio aqui. Vamos testar a curva, então. Era do outro lado que eu tinha que ter colocado o papel preto. Vamos mudar um pouquinho a curva aqui, deixar mais tempo fazendo curva, porque ele tá virando só uns 45 graus e quero que ele vire mais. O que eu vou fazer aqui é aumentar o tempo que a roda fica parada, porque essa curva de 45 graus é muito pequena. Eu quero que faça uma curva maior. Ele tá dando quase 180, olha só. É, não era exatamente isso, né? Vamos então diminuir o tempo, que agora ficou muito grande e tá fazendo uma curva muito fechada. Vou fazer uns últimos ajustes no código, pra gente depois fazer um circuito bacanão. Arduino é legal por causa disso. A gente tem o hardware montado, né? A parte física toda montada. E eu não preciso mudar essa parte pra conseguir mudar o comportamento do bichinho. Eu consigo mudar o que eu coloco na cabeça dele, vamos lá. Uma coisa legal que eu queria mostrar pra vocês sobre esse sensor, é o seguinte. O que ele manda exatamente pro Arduino? Será que ele fala assim, tipo verde, amarelo, tô vendo um azul? Não, ele manda três números. O quanto ele tá lendo de vermelho, o quanto ele tá lendo de verde e o quanto ele tá lendo de azul. Cada um desses números varia de 0 até 255. Só que nesse caso o sensor manda um número invertido. Por exemplo, se eu colocar um verde aqui na frente, ele vai mandar, olha só que legal, os números estão correndo aqui. Vermelho, 210, 205 mais ou menos. Verde, 160 e azul, 133. Quanto mais alto for o número, menos ele tá lendo. Então ele tá lendo pouco de vermelho, médio de verde e ele tá lendo mais azul do que verde nisso aqui. Interessante, né? Vamos colocar um vermelho na frente. Olha que legal, o número do vermelho caiu lá pra baixo, caiu pra 80, 70 e pouco. Quer dizer, ele leu bastante vermelho, o número lá caiu. Isso quer dizer que o que eu vou colocar na programação do Arduino não é vire pra lá se tiver verde. É vire pra lá se a leitura do verde deu abaixo de tanto ou acima de tanto. Se a leitura do vermelho deu abaixo de tanto, deu acima de tanto. Você pode inclusive mesclar com as outras cores. Se a leitura do verde e do vermelho forem tais e tais. Fizemos um percurso aqui, são sete comandos diferentes. Desde o que liga, o que desliga, pra direita e pra esquerda. Vamos ver se o bichinho obedece. Se ele obedecer direitinho, acho que vale aquele joinha, hein? Vamos tentar de novo. Ah, rapaz, vale um joinha ou não vale? Vamos dar um replay com você dentro do carro agora. Yes! Não é um Tesla, mas é um carrinho que vale muito a pena fazer. Se você tiver aprendendo a mexer com Arduino, quiser testar algumas coisas novas, fechou? Um abraço pra vocês. Vou deixar como sugestão aqui, um dos primeiros carrinhos automáticos que a gente fez lá na Mauá. Já deve fazer uns seis anos mais ou menos. E esse não vai Arduino. Ele funciona só com um sensor de luz e alguns resistores e tal. É mais fácil de montar. O circuito elétrico é bem mais simples que esse aqui. Mas é lógico que ele não vai ser tão poderoso. .